Poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro as doações para o Natal Solidário realizado no Vale do Aço. O objetivo da campanha é arrecadar itens de cesta básica, leite e higiene pessoal. Veja que o dia desse aqui eu comentava, né? Tá chegando o Natal, vocês achavam que era brincadeira aí, ó. Que belíssima iniciativa com a chegada do fim de ano, hein, Gisele? Nico, chegando o Natal a gente sempre tem notícias boas por aqui, né? Essas doações serão para a Instituição Crianças do Mundo de Coronel Fabriciano. Elas podem ser feitas até o dia 15 de dezembro nos campos do Unileste, em Coronel Fabriciano e também no campo de Ipatinga, aqui no bairro Bom Retiro. Todos do horário de 11 da manhã a 8 da noite. Os interessados podem doar os seguintes itens, arroz, feijão, macarrão, óleo, alimentos em geral, Nico. E também materiais de higiene, como fraldas, absorventes e toalhas de papel. Lembrando que em Coronel Fabriciano, as doações são feitas de 9 da manhã às 9 da noite. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.